A gente está pegando o controle. 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 A gente está pegando. A gente está pegando o controle. A gente está pegando. A gente está pegando. O controle. A gente está pegando o controle. O controle. A gente está pegando. A gente está pegando. A gente está pegando o controle. A gente está pegando. A gente está pegando o controle. 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 Vamos lá. Baixa de homem hostil confirmada. Virou fumaça. Avião espião, inimigo chegando. Inimigo aparentemente M.E.A. A vitória da próxima. Faça a CIA se orgulhar. Minas de proximidade mobilizadas. O tempo está acabando. Avião espião, inimigo chegando. Virou o pó. Bom trabalho, CIA. É assim que a gente gosta. Tako, todos os objetivos alcançados. Tako, você já merece. Inimigo aparentemente M.A.